Antes de começarmos, eu quero falar que se você quiser participar aí para concorrer a um Play 5 ou o valor dele, acessa aí logo o primeiro link na descrição para você correr lá e participar, beleza? E bora para o vídeo. Jogos como serviço, né? A gente cansa de conversar aqui nos vídeos o quanto eu não curto essa ideia de que quase tudo tem que ser jogos como serviço, jogos parecidos com Fortnite, a indústria toda parece que está se movendo a isso. Afinal de contas, isso dá muita grana, né? Por quê, né? Se você vai desenvolver uma IP do zero, você vai levar 5 ou 6 anos para desenvolver um jogo, equipes e etc. O jogo vai ser lançado, vai ser lançado aí pelos 60 dólares deles, por exemplo, a galera vai comprar, se caso o jogo for bom, mas um, dois meses depois, o jogo cai no esquecimento. Isso assim não é nada errado de falar, porque se você for olhar gráficos de jogos single players que saíram, você vê que ele tem uma queda abrupta de jogadores nos meses seguintes. Isso é natural, as pessoas jogam, zeram aquele game e partem para a próxima. E jogos como serviço, não. Se você tem um exemplo do Fortnite, onde o jogo atualiza as temporadas, trazendo diversos conteúdos novos. E aí, né? Manter as galeras jogando por anos. Muito tempo as galeras jogam Fortnite. E eles vão ganhando muito dinheiro com isso. O que é melhor? Você passa 6 anos desenvolvendo um jogo, gastando com funcionário, gastando com desenvolvimento, para quando o jogo sair, a galera comprar. E alguns meses depois, seu jogo não ficar mais em alta. Ou você gastar muito menos para atualizar uma temporada de um jogo e a galera continuar gastando a grana nisso aqui com roupinhas. É óbvio que a segunda opção é muito mais confortável, muito mais lucrativa e muito melhor para a empresa. E é por isso que a gente vê diversos jogos como serviço sendo lançado. Um deles foi o Crash aqui, que eu falei, cara, não é possível que os caras acham que isso vai dar certo, de lançar o Crash Bash como um jogo pago, como serviço, e que ninguém está falando dele, né? Daqui a um tempo esse jogo vai fechar os servidores aí. Mas eu falo assim, as empresas jogam e despejam dinheiro nisso como se fossem jogando dinheiro no lixo, porque muitos desses jogos eles dão errado. Você tem, sei lá, mil jogos como serviço, 15 talvez não certo. E olhe lá, porque ainda tem a questão de conseguir se manter, como foi o jogo ali do Multiversos, que teve um hype, não conseguiu manter a atualização, e o jogo já fechou, né? Com a desculpa de que vai lançar a versão full em breve. Overwatch é um outro grande exemplo disso. Então, jogos como serviço, quando eles dão certo, eles são extremamente lucrativos. Mas a questão é, quando dá certo? E por que que eu estou falando isso, num vídeo que eu estou comentando sobre a Sony? É porque tem tudo a ver, é claro. A Sony recentemente comprou a Bundy, que é a dona ali que desenvolveu Destiny 2, que por sinal, é um dos jogos como serviço que deu certo, e dá lucros horrorosos, né? Acredito que a Sony comprou já com este olhar de investir em jogos como serviço, e viu que o negócio é bom, né? O dinheiro que o Destiny deve dar deve ser muito totoso. A Sony deve brilhar os olhinhos com aquilo ali. E aí saiu um reporte, né? Sobre ali a Sony, no próprio site da Sony, um PDFzão ali, que mostra diversas estratégias, investimentos da Sony, e por aí vai, né? E aqui traz diversas informações, algumas informações até bem bacanas, tipo, quantas pessoas da base do Playstation, aí compraram, tipo, assinaram a Deluxe, o Extra, né? Então você tem, tipo, bastante pessoas que compraram 30% da base do Playstation, assina a versão da Plus mais alta, né? Você tem ali 70%, se não me engano, da base que assina os serviços ou compra jogos, e 30% assina o Extra e Premium. Aí você tem diversas informações bem legais, aí, né, como os planos de VR, os títulos, e também os investimentos, como a gente consegue ver investimentos aí de jogos existentes e de IPs novas, onde em 2019 o investimento foi bem alto em IPs existentes, e isso está aumentando com a previsão de que vai ser 50% a 50% o investimento em IPs novas e jogos que já existem. Bacana até aí. Mas a gente vai entrar na questão de jogos como serviço, e a gente vai ver que o plano da Sony é um pouco diferente do que, né, ela já estava fazendo, que ia investir em jogos single player. E aqui a gente entra, né, no investimento da Sony em relação aos jogos como serviço, onde, né, em 2019, por exemplo, tinha apenas 12% de investimento, e a previsão é isso aumentar para mais do que os jogos tradicionais, né, chegando ali em 2023 ainda, investimento de 55% em jogos como serviço, e chegando a 60%, ou seja, haverão mais investimento em jogos como serviço do que nos jogos tradicionais da Sony. E essa que é a notícia do vídeo, isso que me descontenta muito. Eu particularmente curto os jogos da Sony pelo fato de que a Sony tem bons jogos single player. Eu acabo sempre tendo atenção mais para os jogos da Sony por causa disso, né, mas, assim, eu não tenho, eu não sou ista nada, mas eu não canso de falar aqui que eu particularmente prefiro mais os jogos aí que saem da Sony porque eles são mais o meu estilo, que são jogos aí com foco em single player. No Xbox você tem, os jogos maiores, pelo menos no Xbox, né, são jogos que tem um público muito multiplayer, tipo o Halo, Gears, o Forza, né, claro que, não estou falando que a Microsoft não tem jogos single player, né, mas eles não são tão expressivos quanto a Sony porque o investimento é maior nesse tipo de jogo, né, mas tem bons jogos de single player como teve ali que eu gostei muito que foi o High on Life, o Pritchmon, teve, também, vai ter recentemente o Starfield, mas se for ver com exceção do Starfield, a maioria são jogos com um orçamento um pouco menor, você não tem um baita de um triple A cheio de orçamento com foco em single player. A gente vai ter meio que o Starfield agora, né, por isso que eu acho que tem muita gente hypada, inclusive, pro Starfield, eu sou uma dessas pessoas. Mas uma coisa que particularmente eu gosto na Sony é isso, né, ela tem mais um investimento e um foco, assim como a Nintendo, em jogos single player. E agora ela está querendo mudar esse rumo, será que a gente vai ter só a Nintendo de empresas, assim, de consoles, de first party, que vai focar mais em jogos single player agora? Esse futuro parece que vai mudar, né, porque agora a gente está conseguindo ver que o futuro é a Sony investir mais em jogos como serviço. Por que que eu acho isso ruim? Primeiro ponto é que parece que todo jogo como serviço tem que ser um Fortnite. Existem jogos como serviço boas? Eu gostei muito de Overwatch quando lançou, por exemplo. Existem jogos multiplayer online? Eu não sou totalmente contra jogos assim, mas todos eles são duvidosos demais. Todos eles não tem muito para agregar no cenário que a gente já está hoje em dia. Se você for ver jogos que fizeram muito sucesso como serviço, são jogos que meio que assim, foram quando não tinha tanta competição nisso. O próprio Destiny já é antiguinho, cara. O Fortnite, PUBG também. Então assim, os jogos como saem como serviço hoje é mais difícil. Algum ou outro estoura? Sim, isso acontece. O próprio multiverso, como eu falei. Mas ainda você tem a questão de conseguir manter esses jogos atualizados. E muita empresa parece falhar nisso. E isso que é meio o problema com a Sony investir nos jogos como serviço. Por que? Primeiro ponto, a gente pode ter um maior investimento em jogos como serviço e a qualidade ou pelo menos a quantidade de jogos que a gente teria que seria single players com experiência single players ou semi single players aí, a gente vai ter talvez uma diminuição, né? O que poderia ser investido para esses jogos vai para criar jogos como serviço. E desse orçamento, 60%, mano, acreditem, metade disso ou mais é dinheiro jogado fora arriscando em placar jogos como serviço. O outro pode dar certo? Pode dar certo. Mas muito dessa grana é fazendo esse tipo de investimento, né? E aí vai depender do que a Sony conseguir fazer. Se ela conseguir fazer bons jogos como serviço, ainda mais que agora que a Microsoft está concretizando a compra da Activision, ela quer correr muito atrás para lançar um jogo multiplayer como serviço bom, isso pode ser algo que pode impactar negativamente muito a Sony. Tanto a qualidade dos jogos como serviço em si, que são jogos que geralmente saem muito duvidosos, e como consequentemente impactar a qualidade dos jogos single player. Isso que é o maior medo, porque eu curto os jogos do Playstation por causa disso, por causa dos jogos mais single player deles, né? Assim, a gente está tendo já exemplos de rumores do próprio multiplayer do Horizon, que já está tendo rumores que vai ser parecido com o Fortnite, vai ser bem diferente, até o gráfico vai ser diferente, tem uma possível arte que dizem que é original, que se for isso aí, é isso que eu falo. Os caras tentam agradar o público de Fortnite, não agradam o público de Fortnite, também não agradam o público que joga o Horizon. É isso o meu problema com jogos como serviço. É um ou outro que você fala, pô, isso parece bacana, o resto parece tudo um amontoado de jogos para ser Fortnite, cara. Coloridão, com aquele mesmo estilo de arte, e que nunca agrada a base que eles querem agradar. Nem a base dos caras do Fortnite, nem a base daquele jogo em si. é complicado, é uma questão muito complicada, e isso pra mim é uma notícia triste. Eu acho uma notícia bem triste, né? Claro que se der certo do ponto de vista de empresa pra Sony, é um baita de uma grana, como falei no começo do vídeo, é uma forma de ganhar muito dinheiro quando emplaca um jogo como serviço, é muito mais fácil você desenvolver atualizações do que você desenvolver IP nova com o tempo, que leva muito mais tempo, né? Manter jogos como serviço quando eles conseguem fazer isso de uma boa forma, né? É lucrativo, dá grana, então é isso que as empresas querem, você vê a Ubisoft aí, tá mal agora das pernas, porque tentou ir pra cá, o que? Foram 10, 12 jogos, não sei, acho que foi o número 7, alguma coisa assim, foi vários jogos como serviço em simultâneo que eles tentaram desenvolver, não vai, não dá certo, os caras lançam os jogos, cara, é muito mais, dá pra fazer um vídeo, vou fazer um vídeo ainda, de jogos como serviço que deram errado, vocês vão ver, cara, que é muito mais fácil você listar jogos como deram errado do que os que deram certo, muito mais fácil, mas basicamente é isso aqui, né? Bem triste pela essa decisão da Sony, mas vamos torcer pra que não impacte tanto os jogos que eu perco, a maioria da galera gosta, né? É isso, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.